Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, aqui é mais uma cidadezinha aqui do Maranhão chamada Grajaú, tá galera? Aqui no Maranhão, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Márcio Gomes, tá? Tem um canal no YouTube chamado Na Estrada com Márcio, tá galera? Se você quer ver os meus vídeos, se gostar, quiser se inscrever, tá bom galera? Não esquece de dar o seu like, tá bom galera? E pra mim é só um incentivo, tá bom galera? Pra mim continuar, certo? Tem hora que me dá aquela vontade de desistir, certo galera? E é isso aí galera. Agradeço a todos aí pela atenção, tá bom? Aqueles que me seguem aí já, que são fiéis seguidores aí. Quero dizer galera que agora eu vou colocar dois vídeos por semana, tá bom galera? Vou colocar um no sábado e outro na terça. Ok galera? E é isso aí galera. E é isso aí? São Luís, São Luís, São Luís e São Luís Vamos lá. 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 Vamos lá.